Música Considerado o estúdio mais versátil e surpreendente, a empresa Daniel Cavallari oferece personalização de álbuns, através do olhar rápido e sensível e com uma identidade fotográfica única. Isso não seria possível se não fosse um trabalho de muita sensibilidade e sempre buscando aproximação, empatia entre cliente e estúdio. Música Estou com Maíta e João Júnior, um casal que foram fotografados pelo Daniel Cavallari. Bom, a cerimônia já aconteceu, conta um pouquinho sobre o resultado dessas fotos, o que você achou, qual foi a emoção? Então, nós inicialmente, nós amamos o Daniel, já conhecemos eles a longo prazo e assim, nós criamos muita expectativa antes do casamento. E logo após ele, que foi realizado em 10 de abril, nós, assim, superou todas as expectativas. Nós gostamos muito do trabalho dele, do Daniel, de toda a equipe, são maravilhosos. E assim, o tempo todo foi o Daniel mesmo que nos fotografou, make-off noivo, make-off noivo. E assim, a gente, eu não tenho nem palavras para descrever, porque ele sempre propôs novos tipos de fotos, novas ideias. E assim, a gente acabou fazendo tudo o que ele propôs. Então assim, o trabalho dele foi grandioso e a gente só tem a parabenizá-lo mesmo. João Júnior, você ficou à vontade, porque normalmente o homem, ele fica um pouquinho mais retraído, né? Em questão de fotos, principalmente, como que foi? É, com certeza, o homem nessas fotos é mais, tem um pouco mais de vergonha e tudo. Mas a equipe do Daniel é muito profissional. O Daniel em si, ele deixa a gente muita vontade, ele tenta fazer as fotos o mais natural possível. E deixa a nossa vontade de uma forma que a gente gostou muito do trabalho. Acreditamos que ficou, agradeceu muito o trabalho que ele realizou com a gente. Bom, são etapas da vida da gente que são importantes. Então tem o casamento, logo de repente tem o primeiro filho. Vocês pensam em continuar esse trabalho? É, e como eu tinha te falado anteriormente, o Daniel fotografou nossas formaturas. Então nós fizemos questão de que ele também fizesse o nosso casamento pelo bom trabalho que ele teve anteriormente. E assim, nós esperamos sem dúvida que os nossos próximos filhos, nossos aniversários e todas as festas do nosso familiar sejam feitas com ele. Nós gostamos muito da equipe dele, não só dele, mas assim, a gente não tem realmente as mesmas palavras para desprever. Hoje nós viemos aqui para prestigiá-lo assim como ele nos prestigiou no nosso evento, no nosso casamento. E que nós ficamos muito satisfeitos, realmente superou todas as expectativas. E a gente só tem a agradecer mesmo, Carol. O estúdio está há quatro anos no mercado, sendo dirigido pelo excelente fotógrafo Daniel Cavallari, que possui 17 anos de experiência. Isso faz com que hoje seja reconhecida como uma das melhores do mercado, com credibilidade, fidelizando clientes e fazendo parte da história de muitos casais. Estou com um casal que já tem uma história longa com Daniel Cavallari. Bom, foram fotografados o casamento e agora três filhos. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, nós somos amigos do Daniel já faz, vai fazer dez anos do nosso casamento, que foi quando a gente conheceu. E desde então ele começou a fazer parte, assim, da nossa história, né? E logo em seguida vieram as crianças e a gente faz questão, assim, de todo ano a gente faz umas fotos, tipo book, assim, com eles. E eles adoram tirar foto. Esse ano mesmo meu filho completou sete anos e falou assim, Mamãe, eu quero que o Daniel vá lá na escola tirar umas fotos do meu aniversário. E depois ele mesmo pediu. Então, assim, é aquele contato que o Daniel cativa, o neto. Então, assim, ele já faz parte da família mesmo e gosta de ser fotografado. Porque ele, acho que além de estar lendo, assim, ele passa essa liberdade, assim, para a criança, de ter expressões diferentes também, né? Edu, fala um pouquinho. Bom, você tem três filhos e como que é a sensação, a emoção de ter os momentos dos seus filhos eternizados? Porque normalmente o filho vai crescendo e a gente perde um pouquinho aquela memória de como era quando tinha um ano, quando tinha dois anos. E ao ver esses álbuns e relembrar, qual que é a emoção que te traz? Ah, é muito bom. É eternizar o momento, né? E quando se eterniza esse momento com qualidade, como é o trabalho do Daniel e de toda a sua turma, fica melhor ainda. Você tem mais orgulho de expor essas fotos. Não é porque o trabalho que a gente faz, aquela foto que a gente tira doméstica, acaba que fica esquecida. Ao passo que essa foto, com esse nível profissional que o Daniel já atingiu, para a gente é mais prazeroso, inclusive, mostrar as crianças.